Fala galera aqui é o Bucky e continuando aí com a nossa minissérie, continuando o anime através do mangá Estamos agora aí no episódio 29 de Demo Slayer, é isso mesmo, a segunda temporada Aí digamos que é o terceiro episódio da segunda temporada São acontecimentos aí que acontecem depois do arco do trem infinito Então quer dizer aí que seria o arco do distrito do entretenimento E já estamos no episódio 29 Você fala Bucky eu não vi os outros episódios, no caso o episódio 27 e 28 Galera eu vou deixar aí no final do vídeo a lista de reprodução desses episódios Eu fiz aí uma lista de reprodução exclusiva para o episódio aí dessa temporada Continuando os episódios quando eu for para o arco da Vila dos Ferreiros Eu vou colocar aí o número do episódio e depois o arco No caso aí é o episódio 29 e o arco ainda do distrito do entretenimento Galera essa minissérie está maravilhosa Se eu fosse você eu não perdia Mas Bucky vai ter spoiler, eu não gosto de spoiler Galera vai ser um resumão Vai ser algo aí digamos para animar todos vocês aí para entender um pouco aí dessa segunda temporada Porque aí eu vou estar explicando para vocês em português Aí vocês vão ver legendado, o anime tem a sua luta, você vai querer ver a luta Mas aqui no caso eu vou fazer um resumo para todos vocês E galera esse resumo está maravilhoso Mas com isso eu peço que vocês deixem seu like Se inscreva no canal se você é novo aqui no canal do Bucky Ative o sininho para o Youtube estar sempre notificando a vocês Quando eu lançar um vídeo aqui no canal Beleza? E galera compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Na descrição eu vou deixar aí meu Instagram Arroba canal do Bucky O link direto para o meu Instagram E também eu vou deixar o meu grupo do Discord e o grupo do WhatsApp Galera entra lá no grupo do WhatsApp Também quando sai um vídeo novo eu posto lá no grupo Beleza? Então falado todas essas coisas Bora começar Enquanto é mantida como um refém pelo demônio Makio tenta formular um plano para tentar escapar No entanto o demônio percebe Inosuke bisbilhotando no corredor E decide fugir Inosuke percebe a mudança na atmosfera e corre para a sala Ele descobre que a sala está destruída e sente que o demônio está escondido no teto Enquanto o demônio tenta escapar Inosuke começa a persegui-lo e corre pelo corredor Enquanto ele se prepara para virar o corredor No entanto um cliente entra na clareira e sem saber leva um soco na parede A equipe olha horrorizada enquanto Inosuke olha ao redor para tentar encontrar o demônio Mas a sua frustração entra aí em seu corpo E ele perde de vista e culpa o cliente por perder o demônio de vista Na casa que o Goku Zenitsu se acalma após seu desempenho emocional e começa a procurar Hinatsuro devido ao fato da equipe estar de luto pela morte da gerente Ele teve problemas para coletar qualquer informação sobre o paradeiro dela Zenitsu decide usar seu sentido de audição avançado para ouvir e para tentar aí encontrar alguma informação Ao fazê-lo ouve aí uma mulher a soluçar baixinho e corre para encontrar Quando ele chega ele descobre que o quarto está destruído e a jovem garota desgrenhada aí no meio dele Ele se aproxima dela mas ela começa a soluçar novamente Fazendo com que Zenitsu tente freneticamente confortá-la Enquanto está ajoelhado no chão Zenitsu sente calafrios a sentir que algo se aproxima de trás dele A Oriana da casa, o Arabihime, o encara e exige friamente o que quer que ele faça no quarto dela Sem se virar Zenitsu reconhece que o som que ele está emitindo não é humano E percebe que ela é o demônio que os caçadores de demônios estão aí procurando O Arabihime repete sua pergunta com raiva depois que Zenitsu não responde E as outras garotas da casa explicam que ela é nova na casa Zenitsu tenta se desculpar e explicar que estava checando a garota Mas irrita o Arabihime que rudilmente chama Zenitsu de feia e assustadora Deixando-a aí chocado Arabihime olha ao redor para ver se o quarto ainda está uma bagunça E puxa a garota que estava chorando pela orelha fazendo-a gritar de dor A garota se desculpa por não conseguir limpar o quarto Mas Arabihime começa a machucar a garota fazendo-a gritar de agonia Incapaz de suportar o abuso Zenitsu agarra a Arabihime pelo braço Exigindo que a garota solte-a Duas noites antes dos caçadores chegarem ao distrito do entretenimento A gerente da casa Hyogoku Omitsu tem uma reunião com a Oriana de sua casa Ela explica a Arabihime que precisa se conter para não intimidar as outras contrazando a casa Para as quais Arabihime finge sua inocência Omitsu expressa sua frustração por ter ignorado seu comportamento Explicando que ela foi longe demais Mas Arabihime a culpa ao mencionar que ela traz o dinheiro para casa Omitsu fica nervosa ao mencionar uma história que ouviu de um ancião quando ela era criança Ela explica que um ancião se lembrou de uma cortesã que era extremamente bonita Mas tinha uma personalidade aí péssima A cortesã era a Oriana da casa deles e existia desde que o mais velho era criança E era assustadoramente semelhante a Oriana que a mais velha via quando era adulta Coincidentemente os nomes das Orianas terminavam em Rime E ficavam feias quando ficavam insatisfeita Conforme Omitsu continua a elaborar Ela percebe as semelhanças entre a descrição do ancião e de Arabihime No entanto, antes de questionar aí a sua raça Arabihime se transforma em sua aparência original como Daki E puxa Omitsu de casa Enquanto voa para o céu noturno Daki estranhamente observa que as pessoas a seu redor Conseguiram sobreviver permanecendo em silêncio Sobre as suas atrocidades que testemunharam até hoje à noite Omitsu temorosamente brande uma faca Revelando suas intenções de matar Daki No entanto, ela repreende Omitsu por ser mais estúpida do que ela acreditava E se despede antes de deixá-la morrer Daki despreocupadamente pôs em um telhado próximo E foge enquanto o cidadão descobre Omitsu morta no chão Quando ela retorna a seu quarto, descobre que Muzan o espera e o cumprimenta humildemente Muzan comenta sobre sua aparência e especula que ela tenha comido uma grande quantidade de humanos Ele orgulhosamente a parabeniza e a adverte para não agir de forma imprudente E Daki concorda e recebe informações sobre a possível chegada dos caçadores E é encorajada por Muzan a se tornar ainda mais forte e cruel do que era antes O flashback termina e retorna à situação atual de Zenitsu Enfrentando Harabi Rime Ela fica com raiva e o joga contra a parede Deixando-a inconsciente Ela expressa abertamente seu nojo e exige que ele nunca mais a toque E comenta que ela aplicará em uma disciplina severa A comoção faz com que o marido de Omitsu corra e peça desculpa pelas ações de Zenko Mas implora que ela o perdoe enquanto se preparam para os clientes Harabi Rime muda repentinamente de sua personalidade e pede desculpa ao gerente Enquanto ele ordena que seu quarto seja limpo Quando Harabi Rime sai da sala, ela tem suas dúvidas sobre Zenitsu E percebe que ele não é humano comum e pode ser aí um membro dos caçadores de demônio Em seu quarto limpo, ela pode ser vista rindo ameaçadoramente para si mesma Enquanto abertamente acolhe a ideia de caçadores aí chegando no distrito Prometendo que ela comerá todos eles O episódio aí galera termina com Tanjiro olhando inquieto para a noite Ao comentar sobre o cheiro escuro e touro que a cidade aí tem à noite Bom galera, esse foi o episódio 29 da contagem total de Demon Slayer Contando aí o arco do distrito do entretenimento A meta de likes para esse vídeo é de 500 likes para eu continuar o episódio 30 Esse vídeo bater 500 likes eu continuo o episódio 30 do arco do distrito do entretenimento Beleza então galera? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau tchau